Fala galera, beleza? Amor é o dinheiro na área, bom dia a todos aí. E aqui deixei para fazer este vídeo da Azul, aqui no pré-pregão da terça-feira. Ontem eu fiz do Bradesco, né? Bastante vídeo aí no canal, então não pensem que esqueci. Aqui está o vídeo, vamos lá. Só lembrando, antes de começar o vídeo já deixa o seu like, já se inscreve, já ativa o sininho, já compartilha este vídeo com quem você acha que merece receber este conhecimento, já comenta aí o que você acha da Azul e me segue lá nas redes sociais Insta e Face aí na descrição. Lembrando que 2 mil seguidores no Instagram, a gente vai sortear uma mentoria. Beleza? Então vamos lá galera, olha só. Azul na tela, ação preferencial, tá? De acordo com o nosso conceito de novo mercado, né? Isso aqui eu não falo muito no canal, mas eu ainda vou abordar esse conceito, fazer um vídeo sobre isso. De acordo com o nosso conceito de novo mercado, o ideal seria ela ser ordinária, tá? Por quê? Porque no novo mercado nós temos empresas mais transparentes, que prestam mais esclarecimentos ao investidor, né? Os acionistas, né? A mídia, basicamente. E aí elas são ordinárias e elas tendem a ser mais abertas, né? Mais confiáveis. Se você tem um sócio, né? Imagina que você tem um sócio. Então você... Ele não te dá números, ele não te dá notícias, ele não te dá nada, né? E aí você tem outro sócio que faz tudo isso e é aberto, é transparente. Você passa relatórios semanais, quiçá diário, né? Não sei. E aí, qual que você vai preferir? Você vai preferir o mais transparente, com certeza, tá? Então, pelo menos no quesito de transparência. Então vamos lá. A gente tem azul aqui, é uma ação que veio lateralizada lá de 2017. Em 2018, aqui, meio de 2018, até o começo da pandemia. Ela tinha um canal, de certa forma, aqui no diário, que fingiu alguns rompimentos aqui, mas nada fora do normal, aqui dentro do limite de um falso rompimento de uma linha de tendência, tá? Então, o que é um canal aqui? É quando você tem uma linha de tendência e quando você replica ela pra cima, faz sentido também os toques, tá? É como se fosse uma linha de tendência de alta invertida, né? Como se ela tivesse sido rompida, antigamente virado uma resistência aqui, tá? Então a gente tem esse ponto, que daí, na pandemia, olha como faz sentido aqui no gráfico, né? Ele usou ela como resistência, abriu aqui bem em cima da linha de baixo. A gente tem duas zonas que podem ser, já são, né? Mas podem voltar a ser muito importantes, que é o 17,17 e 19,95 aqui embaixo, do diário. E a gente tem o 25 e o 31,59 também do diário aqui em cima. São zonas de resistência e suportes relevantes que você pode enxergar paradas de preço e indecisões de mercado aqui com preço lateral, tá? Então a gente tem essas regiões bem importantes aí no diário. E a gente tem uma LTA que faz algum sentido e nos dá algum norte aqui no diário também, mas a gente vai ver ela nos 60 minutos. Mas aí ela já foi rompida e desrompida algumas vezes, porém ela voltou a ser respeitada aí e rompida novamente hoje. Então pra não deixar sem nada, a gente tem essa LTA também. É claro que a gente pode vir aqui agora, se quiser, né? Peraí que eu peguei o... Eu clico numa coisa e ele me dá outra, não sei porquê. A gente pode vir aqui e traçar uma outra LTA, confiando que num terceiro toque ela pode vir a ser respeitada. Então eu já vou deixá-la aqui pra gente ficar de olho nela, tá? Ela é mais achatada, ela pode vir a ser mais respeitada, com mais peso, tá? Então aqui nos 60 minutos, o que a gente tem? A gente tem uma LTB vinda lá do começo da pandemia, já foi tocada praticamente uma, duas, três vezes, tá? Pode até considerar quatro aqui, aqui perto do... mais ou menos 22 e... 23, né? Mais ou menos 23. Então pode ser mais um toque. A gente tem uma zona também dos 60 minutos, que deu pra vir aqui, de acumulação, que é um retângulo de base 12,59 e 14,10, sem novidades. E aí a gente tem todas as zonas do diário fazendo bastante sentido nos 60 minutos, isso é importante. E agora a gente tem as duas linhas do diário aqui, que também são importantes porque a gente tem uma LTA rompida em cima de um suporte, tá? Que é esse 20 aqui, que na verdade ele é... Eu não sei porque tem hora que ele não mostra, né? Que é o 19,95, tá? Mas não se prendam a números, lembra que eu sempre falo isso, hein? E aí, aqui, por exemplo, pode vir a ser uma aula no gráfico. Olha só, rompimento. Pode ser um falso rompimento. Ele pode respeitar esse suporte, que é bem importante, né? A gente pode vir aqui pra trás. Aí ele pode vir tocar nessa LTB, romper, tocar... Eu vou abrir o Pointofix aqui, que vocês vão entender o que eu tô falando. Pera aí. Sempre esqueço de abrir esse software, né? Mas tudo bem. Olha só. Então, ele pode... Ele tá aqui, ele pode vir pra cá, e aí ele pode novamente fazer um toque aqui, aí ele pode romper, buscar, buscar a outra ali, a LTA, aí fazer um... respeitar esse topo como fundo, e aí talvez até retomar, tá? Ele pode fazer este movimento aqui. Ou, ele pode simplesmente não voltar. Ele pode só romper, voltar, tocar de novo, fazer um mini pullback, talvez 50% de movimento, e aí, voltar pra LTA aqui. Então, ele pode fazer esse movimento também. Porém, a gente tem uma outra LTA ali, um pouquinho mais achatada, e que seria interessante ela ser tocada, porque ela tem mais poder, né? Se você tira o zoom, você vai perceber que ela fica um pouco menos inclinada, na verdade, consideravelmente menos. Ela pode vir a ser um ponto mais confortável de entradas e saídas. Lembrando que nada do que eu falo aqui, galera, é recomendação, tá? Então, não tem muito mais o que falar da Azul. Isso daqui já foi uma análise um pouquinho sucinta, e bem limpa, de gráfico. A gente tem, na verdade, uns aluguéis, que não está atualizado, mas a gente pode ver aqui, preço médio, R$21,32. A gente tem um volume forte aqui na Azul. Bastante contrato, né? Bastante gente vendendo, provavelmente, a descoberto. E a gente tem aqui um fechamento de R$20. Então, os vendedores estão com bastante lucro, né? Eles estão bem positivos, tá? Porém, estavam negativos aqui em junho. Vamos dar uma olhada aqui em junho. Em junho, eles ficaram bem negativos. Então, o que a gente tem? Muito provavelmente, a gente tem pessoas que estão vendidas, aí que bateram na ação para ela realmente se desvalorizar para poderem realizar lucro. Então, pode ser que venha uma grande valorização agora na realização dos lucros dos vendidos, tá? Tem que ficar de olho nisso. E aí, só para finalizar aqui, para vocês verem, eu até fechei, ele devia ter fechado. Olha só. O que a gente tem aqui no gráfico? A gente tem uma subida, uma descida. Aí, ele fez uma microtendência de baixa aqui, porque ele foi lá. Mas, na verdade, ele renovou o fundo maior. Aí, ele retomou uma tendência de alta, uma microtendência, renovou o topo. Então, a gente tem um topo, um fundo e um topo, um fundo e um topo ascendente. Agora, o que ele pode estar fazendo? Aula no gráfico, hein, galera? Presta atenção. Fazendo uma baixa, renovou a microtendência de baixa. Ele pode até vir a tocar aqui, ó. Mas, aí, ele vai estar fazendo um fundo ascendente, galera. Olha só que legal. E aí, ele pode voltar com força aqui e aí buscar 60%, 50% aqui e fazer um topo maior, tá? Então, muito cuidado com isso daqui, que pode ser isso aqui que está acontecendo, tá? Beleza? Esse aqui é o vídeo. Se chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve, compartilha, comenta, ativa o sininho, me segue nas redes sociais. Vamos fazer crescer. O canal ficando mais forte, todo mundo está ganhando. O que eu estou ensinando a galera aqui é analisar gráfico e a ter amor ao dinheiro, como diz o nome do canal, sem ficar rasgando dinheiro por aí no mercado financeiro, beleza? Um abraço. Tamo junto!